Música E Hollywood é mesmo aqui gente, vou dar hoje uma palinha pra vocês de um evento que chama Gift Sweets Eu já estive anteriormente em um que foi em homenagem ao Grammy Eles sempre realizam esse tipo de evento perto de uma premiação Esse já é em homenagem ao Bosca Eles cumprem além dos indicados pessoas importantes da indústria do entretenimento É uma loucura e obviamente muita gente da imprensa pra cumprir o evento O que que eles fazem isso? Óbvio que as marcas têm interesse em que as celebridades tirem fotos com os seus produtos Então eles pagam pra estar nessa feira que tem um tapete vermelho no dia inteiro em todas as ruas É um bafafá gente, uma loucura E o que que acontece? As celebridades chegam por aqui e ganham em uma bolsa gigantesca Que você pode encher de presentes em troca de uma foto e às vezes uma entrevista E esse aqui tá bombando Tem até malicúmure, pé de cúmure e cabileireiro Realmente a vida dessa galera não é tão difícil assim, né? Pode ser divertido E aí E aí E aí E aí E aí